Ô, vamos sair daqui, velho Ô, gente, tem que avisar o pessoal do Beto É como que avisa? Eu não vou passar na ponte Nossa Ô, Paula, volta a Paula voltar, mano Ô, Paula Paula, volta, Paula Volta, Paula Paula Ô, Paula Tá aí, né, eles vão Ô, Paula, volta, Paula Ô, Paula, Paula Ô, Paula, Paula Ô, Paula, Paula Obrigado. 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 Bop it! Bop it! Bop it! Bop it! Bop it! Vim! 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 Vamos lá. O pessoal do BIM tem que sair, gente, subir lá pra que eles Vamos, vamos, vamos Pedro, segura que eu passo Vamos, vamos, vamos